Música Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe mais um tutorial de maquiagem Eu aproveitei que tá nessa onda de todo mundo usar batom nos olhos e eu também quis aproveitar e testar Já que eu vim testar, eu resolvi gravar pra mostrar pra vocês Então eu fiz essa maquiagem usando um pouco de batom nos olhos, como assim uma base de sombra, né? E depois eu dei uma selada pra grudar Então vamos ao tutorial dessa maquiagem Lembrando que todos os produtos estão no blog Se você perdeu algum, é só acessar www.amandarossani.com Antes de tudo eu vou começar passando um pouco de água thermal no meu rosto Porque eu tô fazendo um tratamento aqui nessa época de frio, aproveitando, né? E ele tá muito ressecado Vou passar um pouquinho Como eu vou passar maquiagem, eu não vou passar nada de muitas coisas assim no rosto Só água thermal mesmo, pra não pesar demais Eu vou começar passando... É, gente, faz tanto tempo que eu não grava porque eu nem sei o que eu tô fazendo aqui Calma Calma nessa hora Eu vou pegar um pincel, vou pegar a mesma base que eu vou passar no rosto Vou pegar um pouquinho E vou usar só pra dar uma uniformizada nos meus olhos Eu quero fazer vermelho porque todo mundo tá fazendo essa onda de vermelho, rosa E eu até agora não fiz nenhuma Na real, o meu ator é tipo um clown, né? E o que eu tô fazendo aqui é pegar um pincel fofinho E tô esfumando Mas eu vou passar uma sombra também Pra dar uma fixada Vou pegar a paletinha da Catarina Riva, ó Essa Que mudou a embalagem já, graças a Deus Porque a embalagem era muito ruim Mas eu ainda não tenho com a nova embalagem Vou pegar um pincel mais fofinho Tá sujo de azul Não tem problema, vai ficar sujo de vermelho agora Eu vou... Eu vou pegar esse rosado aqui, gente Não vou pegar o vermelho, não Vou pegar esse rosado Com um pincel menorzinho Eu vou pegar um pouco desse roxinho assim, mais roxo Que eu vou marcar um pouco com o que eu vou esfumar aqui no canto Vou deixar aqui um pouco mais marcado Agora eu só vou ficar dando uma esfumada assim Pra ficar bem natural Acho que eu posso escurecer um pouquinho mais Olhando assim nessas luzes Peguei esse rosado mais brilhante aqui E vou fazer essa parte interna E assim, ó Um pouquinho do outro Esse outro glitter Ele é bem fininho também Bem fininho Então eu terminei o outro olho Arrumei já a sobrancelha Mas de uma maneira bem sutil E agora eu vou fazer a pele Eu vou usar a mesma base Que eu tinha usado nos olhos Vou pegar um pincel kabuki Pode ser isso, hein? E vou dando batidinhas Eu gosto dessa base Ela é uma base em mousse Espero que fique bom Porque minha pele está descascando bastante Eu estou aproveitando essa época do inverno Pra fazer um tratamentozinho, né? Pra dar uma renovada na pele Parece branca demais, né? Mas calma aí Como essa base já tem um efeito pó Eu não vou passar mais pó Minha pele anda já mais com o brilho mais controlado E agora eu vou fazer um contorno Deixa eu achar Vou pegar um pincel mais fofinho assim E vou usar esse da Vult Ele é uma cor um pouco mais escura E a cor 03 Mas vai dar tudo certo É só ir dosando o tanto de produto Que vamos passar Ah não, cara Olha isso Meu marronzinho Ai, aqui vocês conseguem ver que ele é marrom? Vem no meio, ó Pra te ver Olha, meu nininho Olha, meu nininho Nini vai descer Tchau, neném Na parte de baixo eu vou usar um lápis preto Vou preencher bastante com o lápis preto E com esse pincelzinho aqui eu vou voltar e esfumar De batom eu vou usar o Castanheira Da Candice Berenice Esse é um líquido mate Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Eu tô feliz de estar conseguindo gravar mais vídeos Pra vocês Muito obrigada por assistir Enorme beijo E até mais E até mais E até mais